Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Com o desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem, fundo de trem, de algum lugar E aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é um lar Pela varanda, flores tristes e baldias Com alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como voltar E eu que não creio peço a Deus por minha gente É gente humilde que vontade de chorar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como voltar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como voltar E eu que não creio peço a Deus por minha gente É gente humilde que vontade de chorar E aí me dá uma tristeza no meu peito